Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Cláudio Lene Casa e Crochê, tá bom? Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que já faz parte da família, meu muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe pelo carinho e pela parceria de sempre. Hoje eu venho trazendo pra vocês aqui mais uma produção que eu fiz aqui, tá bom? Uma produção de suplá, como vocês já podem ver. Esse modelo maravilhoso aqui, tá bom? Esse modelinho eu tirei lá do canal da Wilma Vlog Artesanato, tá bom? Ela ensina muito bem, é uma pessoa que tem muita paciência pra estar ensinando e eu tenho certeza que se você tiver interesse de confeccionar o passo a passo desse suplá e lá no canal da Wilma, vocês vão gostar muito da forma como ela explica, tá bom? Aí eu confeccionei ele aqui no tom laranjado, tá bom? Nesse tom rosa e no tom preto. Olha só que lindeza essa peça, gente. Eu encantei com esse suplá quando ela postou lá no canal dela e agora como eu tô trabalhando com pronta entrega, eu gosto sempre de estar produzindo alguns suplás, porque as minhas clientes aqui, elas gostam de usar como toalhinha, né? Aí eu tô confeccionando algumas peças, tá bom? Então, é um suplá muito fácil de fazer, rápido, tá bom? Num dia só você produz vários suplá, mesmo não sendo muito rápido assim como eu, eu não sou tão rápido no crochê e fiz rapidinho esses três aqui, tá bom? Eu vou medir pra vocês, pra vocês verem a medida, o peso direitinho, pra vocês ver como que esse suplá é econômico, tá bom? Eu vou começar medindo aqui esse rosinha que foi o que eu fiz junto com a videoaula da Wilma, tá bom? É que no meu ponto ele ficou com 35 centímetros de diâmetro, tá bom? Lá acho que o dela ficou um pouquinho menor, que acho que o ponto dela é um pouquinho mais apertado que o meu. Esse aqui ficou com 35 centímetros de diâmetro, daqui a pouquinho eu vou pesar pra vocês verem. O alaranjado ficou aqui com 36, tá bom? Porque depende muito do fio, né? Tem fio que já é mais torcidinho, tem fio que já é mais larguinho, então esse aqui ficou com 36, esse aqui com 35 e esse com 36, tá bom? Deixa eu ver o preto. E também pode variar muito também a questão, assim, já que a gente já pegou o jeito, pode variar também por causa disso, olha só. Esse aqui, ó, se eu pegar de uma pontinha a outra, tá dando quase 37, tá vendo? 37 centímetros de diâmetro, então depende muito do ponto, né? Da tensão do fio, da forma, porque igual o primeiro eu fiz com ela, juntamente no passo a passo. Os outros dois, como é um suplá muito fácil de pegar, eu já fiz baseado no primeiro, então, assim, a gente faz mais rápido, né? Então, a tendência é ficar um pouquinho mais largo o próximo trabalho, tá bom? Então, aí eu escolhi essas três cores, quero estar fazendo em outras cores mais. Vamos ver aqui o peso, quanto de barbanjo que eu gastei em cada um, tá bom? Começar pelo rosinha, que foi, como eu falei com vocês, foi o primeiro que eu fiz. Dobrar bem dobradinho, pra encaixar direitinho aqui, né? Olha só, deu 94 centímetros, é, 94 gramas, tá bom? Aqui não dá pra vocês verem direitinho, mas deu 94 gramas, tá bom? Vamos ver o laranja? O laranja deu 95, 95 gramas, tá ok? E o preto? O preto eu gastei um pouquinho mais, tá vendo? 99 gramas, mas ele ficou um pouquinho maior também, né? Então, pra vocês verem que tem uma diferençazinha aí na tensão do fio. É por isso que, assim, quando a gente faz uma peça, assim, comigo, né? Nem sempre ela fica com o mesmo tamanho, geralmente a tendência é ela ficar um pouquinho maior do que a primeira, tá bom? Mas é isso, é comigo que acontece, no meu ponto, não sei se no ponto de vocês também acontece isso. Você pode até estar deixando aí pra mim nos comentários, se vocês também acontecem o mesmo, tá bom? Então, aqui vocês viram o tanto que pesou, né? Aqui eu quis, como é pronta entrega, eu tô fazendo pronta entrega, eu quero deixar alguns modelinhos prontos, igual no outro vídeo eu mostrei pra vocês aí o da Zilda, né? Então, são modelos que eu tô deixando prontos aqui, pras clientes terem opções pra poder escolher, né? Aqui eu fiz com três cores diferentes, pra vocês verem que é um modelo que se encaixa bem com várias cores, e é um modelo maravilhoso, tá bom? Muito fácil de fazer, a Wilma explica muito bem, gostei muito do passo a passo, desde já dar os parabéns pra ela pelo passo a passo, pela peça maravilhosa, tá bom? Que eu gostei muito de estar confeccionando. Então, foi essa a minha produção, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, te peço pra deixar seu gostei aí pra mim, que é muito importante aqui pro crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito e esse conteúdo serviu pra você de alguma forma, eu te convido a tá se inscrevendo, tá bom? Ativar o sininho das notificações pra ficar podendo novidade. E você que ficou até agora também, meu, muito obrigada, né? Tem gente, nem sempre todos acompanham o vídeo até o final, e você que fica aqui até o final sempre nos meus vídeos, eu só tenho que agradecer, tá bom? É a união que faz a força, né? O meu canal, ele não cresce sem vocês estarem aqui me apoiando. Então, eu sou muito grata a cada um de vocês que vem aqui e comenta nos meus vídeos, tá bom? Então, às vezes eu demoro um pouquinho aí, tá bom? Porque às vezes é muita correria aqui, eu tenho criança pequena, mas aqueles que tem canal que vem, visitam meu canal, pode ter certeza que eu vou, tá? Posso demorar um pouquinho a chegar, mas pode ter certeza que eu, quando eu vou, eu vou pra assistir o vídeo completo, tá bom? Pra valorizar mesmo o trabalho de cada um. Porque eu faço com as pessoas o que eu gosto que façam comigo, tá bom? Então, se eu coloco um vídeo aqui e a pessoa assiste ele todo, eu tenho full dever e obrigação a tá fazendo o mesmo com o próximo também, tá bom? Então, meu, muito obrigada a você que ficou até agora. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!